Oração de louvor Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, que bênção sentir a Tua presença ao acordar, sabendo que Tu estivesses comigo. Proporcionando a sabedoria que preciso e me guiando por um caminho de bondade e de amor. Estendo as minhas orações àqueles que acordaram nesta manhã tão tristes ou necessitados. Rezo para que cada indivíduo, ao receber do mundo, possa experimentar a Tua mão poderosa que está trabalhando. Para que eles compreendam que o Teu plano é perfeito e que cada evento se desenrola por uma razão. Rezo para aqueles que Tu amas, para que eles possam ouvir a Tua voz e retornar à Tua presença. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.